Bom dia, pessoal. Bom dia, meu senhor. Bom dia, minha senhora. Bom dia, bom dia a todos. Ótima sexta-feira. Não há nada que não aconteça numa sexta-feira, não é? Claro que você vai seguindo aí todos os protocolos, não é? É um tempo muito difícil ainda para todo mundo. Então siga as regras, siga os protocolos. O governador Flavidino daqui a pouco deve conceder aquela coletiva em toda sexta-feira aí justamente para ajustar as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Bom dia, pessoal. Bom dia, uma ótima sexta-feira. Se você vai para o trabalho, olha só a máscara, álcool em gel, higienização aí no seu local de trabalho e olha a vacina, viu? Olha a vacina. E vai vendo aí, acompanhando aí o cronograma de vacinação para você não perder. Já tomou a primeira dose, não esqueça o dia de tomar a segunda. Bom dia, pessoal. Um ótimo fim de semana para você que vai pegar a estrada aqui para as cidades mais próximas aqui da região metropolitana. Cuidado no trânsito, viu? Muito cuidado. Dirija e respeite as regras também. São seis e sete e você vai ver no programa dessa sexta-feira. Bandidos assaltam residências na região, lá da Rua da Bueira, lá em Maracanã. Meu Deus. Inclusive a polícia está investigando esse caso aí, mas não conseguiu prender ainda. E esse é o primeiro assalto à residência ali naquela região ali da zona rural. Geralmente sítios, chácaras, muita gente ainda mantém esse hábito. E geralmente não tem muro, não tem proteção. E aí isso fica vulnerável para os bandidos entrarem nas casas. E ainda agiram com muita violência. Pior é isso. A pessoa ser humilhada dentro do seu próprio lado, dentro da sua própria casa, na presença da família. E mais, mulheres são presas por suspeita de crime lá na Cidade Operária. São duas mulheres aí, olha, você acredita? As duas mulheres de moto fazendo assalto na Cidade Operária, lá na Cidade Olímpica. As duas foram presas. Você vai ver a quantidade de cartões, aparelho de telefone, celular, com as duas mulheres que estavam na linha de frente, as duas. Não era para enfrentar a pandemia, não. Era para roubar mesmo. Na linha de frente, as duas foram autuadas. É, a linha de frente não era para combater a pandemia, não. Era para roubar mesmo, na braba, armada de revolver e tudo. Olha, você já viu, não é não? As duas foram descobertas depois que um dos aparelhos de telefone, sei lá, que elas roubaram, deu sinal na casa de uma delas, lá na Cidade Olímpica. Elas foram autuadas em flagrante, lá pela delegacia, lá da Cidade Operária, onde elas foram presas. E mais, você vai ver também, mais um crime lá na cidade de Timon. A Timon, ao que tudo indica, não é? Mais uma morte relacionada com a guerra entre as facções criminosas. E lá em Timon, passaram sal, mataram seu minhoca. Olha aí. E na região Tocantina, criminosos estão... A minha faltava essa. Olha, faz tempo que eu não vou para lá, para a região Tocantina. Agora meio que eu não vou, porque agora estão lá roubando cabelo. Você acredita? Estão roubando é cabelo lá. Aumentou muito a incidência lá desse tipo de crime. E mais, 25 quilos de drogas apreendidas. A operação feita em Arari. Também é uma operação aí em várias cidades aí do interior do estado. Só aquelas operações pontuais que são feitas no enfrentamento ao tráfico de drogas. E também apreensão de armas e localizar fugitivo da justiça. O programa está no ar, pessoal. O programa está no ar. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São seis e nove agora. Seis e nove. Bom dia, senhora dona de casa. Não posso esquecer. Nossa colega, amiga, irmã, parceira. Está sempre junto aí, misturado. Muito obrigado, dona, pela confiança, o respeito aí que nos recebe todos os dias aí na sua casa. Respeita, viu? Respeita. Patente alta, bigode grosso, respeita o moço e segue o líder. Vai ligando aí, ó. Vem, vem. Está na hora, vai lá. Vai denunciar porque esse é um instrumento, uma ferramenta que você não pode perder. Vai aclamar mesmo. Denunciar mesmo. 98-991-66-14-63. Imagina, você denunciando às vezes fica complicado. Imagina, em silêncio, calado. Vai lá com o Bueno também. 98-321-430-14. Que não está nada bem, seu Bueno. Gostaria de reclamar. Faça isso aí. Vai lá no portal de notícias, em 610.com.br. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. E olha a vacina, senhor. Olha a vacina também aí, senhora. Muita gente deixou de comparecer. São mais de 500 pessoas que tomaram a primeira dose e nem tio Iuiu não apareceram mais para receber a segunda. Você precisa estar imunizado, tem que ter a segunda dose, viu, senhor? Pois é. É a imunização completa, depende das duas doses. Então, não seria necessário, não é não? Então, você vai lá. São mais de 500 pessoas aqui na capital, na região metropolitana. E deixaram de comparecer para se imunizar na segunda dose. B2-SLZ, arroba, sistema difusora, ponto com. Vai mandando ver aí também, se preferir. Manda um e-mail, segue aí também nas redes sociais e é nós. São 6h11 agora. Câmeras de segurança registraram. Assalto numa loja de material de construção lá na Belira. Olha lá, ó. Essa é a segunda vez, segunda vez. Dois meses atrás eu mostrei também um outro assalto aí. Não sabe se é a mesma dupla. Eu lá no Eloy, ó. Ó. Na Belira. Aqui um dos bairros aqui em Cravalho, aqui próximo da Madri de Deus, aqui na região central da cidade. Assaltaram lá. A residência é em cima. Eles foram, há dois meses atrás, mais ou menos, não sabe se é o mesmo ladrão. Foram lá e fizeram raspa. Olha aí, revistando a vítima lá, ó. Olha lá, ó. Lá por trás ali, naquela outra câmera lá. Ó, dando baculejo. Aquele chamado chama baculejo na vítima, é. Dando baculejo na vítima, raspando tudo ali por trás. Sem máscara, rapaz. Esse aí, ó. Aquele outro lá. Ó, por trás da coluna lá. Pegou, foi tudo. E aqui, metendo a mão na gaveta. Abra aí, senhora. O turno. As funcionárias, coitadas, né? É, pois é. Lá na Belira. Isso é uma loja. A loja de material de construção. O Eloy, como é conhecido lá. Esse local aí. O outro lá sem máscara e tudo. Já enquadrou a pessoa lá na entrada lá. Né? E levaram tudo. Agora que a polícia disponibilizou essas imagens aí pra tentar identificar. Até pra saber. Botou já tudo no bolso. O ladrão roubou o próprio ladrão. O outro parceiro não viu. Ó, você vê como é que ele fez? Sai daí, cachorro. Ele pegou. O outro nem viu. Ele já virou a coxa pro outro e meteu o dinheiro no bolso. pro cara não ver na hora da divisão. Bota o disco de denúncia aí. Bota o disco de denúncia aí pra ver se a pessoa identifica esse indivíduo aí. Essas imagens agora servem pra isso. Pra depois a polícia tentar chegar a esses indivíduos aí. Porque a comunidade tem ajudado. Essa ferramenta é uma ferramenta importante do disco de denúncia. Porque não há necessidade da pessoa se identificada. Precisa se identificar. Você passa a informação e é isso. É só o que a polícia está querendo. 3223-5800 Para a capital. Você pode ligar e passar a informação. Isso fez o reconhecimento desses dois indivíduos aí. Fez o reconhecimento desses dois elementos. Bota aí pra mim agora. Por gentileza. Olha lá. 983223-5800 0331-35800 WhatsApp 9899224-8660 É isso mesmo. São 614 agora geral. Olha, não vai sair de casa assim na pressa. Lembra que hoje é sexta-feira. Se você ainda tem compromisso. Vai na boa. Vai na paz. Dirija com cuidado aí. Sai de boa de casa, viu? É, espírito desarmado é melhor pra você ir pro trânsito. Mundo mãe terra azul. Cultive esse amor. Olha, gente. É esse mês inteiro aí de oportunidade pra você presentear. Essa que é a mulher da sua vida, viu? É uma grande variedade de produtos. Situa de jardinagem. Pra encantar a sua mamãe. Arranjos, plantas, flores, ferramentas, adubos, cimento e muito mais. Muito mais. Muito mais. Até o dia 31 de maio acontece o evento Mundo Mãe Terra Azul na Praça de Eventos lá do Rio Anil Shopping com diversas ofertas, ações muito divertidas. Você também vai encontrar essas ofertas aí nas lojas Terra Azul e mais próxima da sua casa. Mostre a sua mamãe que ela merece ser lembrada com muito mais carinho e lembrada o tempo todo. Não é não? Repetindo. Mundo Mãe Terra Azul. Vai até o dia 31 de maio na Praça de Eventos aí do Rio Anil Shopping ou nas lojas Terra Azul. Na loja Terra Azul é mais próxima da sua casa. Terra Azul faz parte da natureza, mas faz parte também da sua família. É isso mesmo. E olha lá Imperatriz, gente. Apareceu agora uma nova modalidade de crime. Os ladrões de cabelo que agora apareceram lá. Criminosos estão roubando cabelo. É isso mesmo, você acredita? Eles estão de olho no valor do cabelo utilizado justamente para fazer os apliques. E olha aí, acompanhe. Tá na lente. Ter um cabelão é o sonho de muitas mulheres. De tamanhos e tons diferentes, as telas de cabelo humano podem fazer essa mudança acontecer por meio da colagem dos fios. A Andréia faz uso da técnica há 15 anos e vê o procedimento como uma forma de se sentir bem com ela mesma. Dar volume no meu cabelo, né? É o tamanho também. E sem falar que mulher gosta de autoestima, né? Melhor a autoestima da mulher. Dar volume, alongar. Existem vários dos motivos que levam as mulheres a dar um toque no visual por meio da extensão de fios. Um item extremamente valioso. O problema é que o alto valor desse item tem chamado a atenção de criminosos. Foi o que aconteceu no salão da Magnolia no último dia 21, quando um casal entrou e levou cerca de 30 mil reais em cabelos para Mega Hair, 700 reais em dinheiro, além de joias e o celular de uma cliente. Ele entrou com a arma e já foi me rendendo, mandou sentar, foi para tirar minha joia, aí mandou ela secar a vitrine, né? Aí eu peguei a chave, dei para ele, aí ele falou que não era só esse o cabelo, porque na realidade já tinha sido, né? Ela já sabia que tinha mais cabelo, alguém tinha passado informação que tinha cabelo, não era só o que tinha na vitrine. Sem câmeras de segurança no local, a cabeleireira acredita no envolvimento de mais pessoas no assalto e tenta outras imagens para encontrar os envolvidos. Ele saiu, trancou a gente. Antes de sair, o telefone dele toca, ele fala assim, deu tudo certo, deu tudo certo, está tudo tranquilo. Então, existe uma terceira pessoa, não é isso? Muito bem pensado, dona Magnolia. É isso mesmo. Olha, fita dada, informação. É o cara que sabia que tinha lá algo em torno de 30 mil reais só em cabelo lá e ele foi lá justamente para buscar. Então, a polícia está investigando a possibilidade de envolvimento, inclusive, de pessoas lá de dentro mesmo, entendeu? Ex-funcionários, pessoas que tinham conhecimento da rotina lá do salão de cabeleireiro lá da Magnolia. E outros casos que acabaram acontecendo que levavam a polícia a acreditar que a incidência desse crime aí justamente por causa do valor comercial que hoje tem o cabelo. Parece uma quadrilha, sabia? Gente, vamos apresentar para você a cachaça que é a chave do prazer. Pois é, eu estou falando da chave de ouro, aguardente de cana, é com sabor único, chave de ouro. Essa é uma tradição daqui do Nordeste desde 1905, sabia? É, para o gatão, para a gatona, vai encorajar o senhor na hora da paquera e fazer a coisa acontecer. Em todos os momentos, pura ou com tiragosto, beba a chave de ouro, a chave do prazer. Mas beba, hoje é sexta-feira, o senhor já sabe, né? Beba com moderação e sem aglomeração. Isso aqui é importante. Siga as regras, viu? São 6h18 agora, 6h18. E olha, bandidos invadiram, por volta das 3 horas da manhã, uma residência lá na região da zona rural, aqui de São Luís. Eles roubaram os pertences, ameaçaram a família, os moradores. Agiram com muita violência, viu? É, a polícia está atrás dos criminosos aí. Olha, eles chegando lá, ó. Chegaram correndo, rapaz. Isso é a imagem das câmeras de segurança da rua. Eles dizem, sei, vocês são materiais encontrados ali, é um simulacro, né? Olha, eles deixaram aí, eles deixaram para trás. Como que fizeram no quarto lá da família lá. Olha aí a quantidade, é uma cachopa de ladrão. Meu Deus, rapaz. Olha, eles agiram com muita violência. Isso é uma violência, você não tem ideia da violência com que eles agiram aí na casa dessa família aí, viu? É, os criminosos, a polícia depois saiu atrás lá e encontrou alguns pertences lá por trás, lá por dentro do mato. Que eles saíram abandonando. O assalto foi registrado na rua da Boeira, que fica aqui na comunidade do Maracanã, área da zona rural. Isso é na área do 21º BPM, 21º Batalhão. É responsabilidade. O tenente coronel Araújo, que veio lá de Timon, ele já esteve aí no local, fazendo o acompanhamento aí, para ver se consegue identificar e localizar esses indivíduos aí. Rapaz, era muito, você viu aí? É tanto ladrão que não deu nem para mim conferir. E tanto que tinha para entrar lá na casa do moço. E você imagina a violência, a extrema violência, a humilhação, ao qual eles submeteram essas pessoas. Pior é isso, o cara tem a casa invadida e depois ainda é humilhado, constrangido por esses caras aí na frente da família. Que coisa mais absurda, não é? Isso aí foi o que eles foram deixando para trás lá, jogaram e tudo. Fizeram um escarcel lá dentro do quarto. Você vai vendo aí, confere que você é bom de conferir, matemática. Não, seis na tua conta, Bueno. Cada um ladrão aí, você já vale por dois. São seis e vinte e um. São seis e vinte e um. Olha, se é preço é para rasgar, é para rasgar mesmo, é para rasgar. Varejão do Sul. Durante todo esse mês, mais varejão do Sul tem a rasgação de preço, viu? É para você comprar o presente aí para os seus filhos, tudo para a sua casa, você encontra lá. Tudo bem, baratinho, baratinho. Você precisa de confecções, roupa, cama, mesa, banho, paga tudo em cinco vezes sem juros. E é preço barato, olha, preço barato se faz assim. Travesseiro macio, aquele é lavável, ó. Travesseiro macio, lavável, viu? Por apenas vinte e nove reais e noventa e nove centavos, ó. Macio. Dá para você amanhã só estar encostando a cabeça e estar observando, viu? Vinte e nove reais e noventa e nove centavos. Capa para sofá, três e dois lugares. Esse aí é boa também, macio, confortável, viu? É. A capa para sofá, você já sabe. Dois e três lugares, setenta e nove reais e noventa e nove centavos, viu? E jogo de cama, solteiro, royal, santista. Esse aqui, pessoal, é cem por cento algodão. Cem por cento algodão. Te mete, olha, três peças, só noventa e... Ou só oitenta e nove reais e noventa e nove centavos, é. É, exatamente. Rapaz, está barato. Oitenta e nove reais e noventa e nove centavos. Eita, 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 eita. É o Varejão do Sul, viu, gente? É a loja com onde você compra mais barato na cidade. E agora está rasgando preço em três endereços. São duas lojas só na Rua Grande e a loja lá da Avenida São Massal, ali no bairro do João Paulo, viu? É, preços que cabem no seu bolso. É rasgação total. A concorrência está daquele jeito. Doidinha, doidinha. Varejão do Sul. Você vem do interior do estado? Pois é, venha, venha, venha também. Ó, a parada de ônibus lá no João Paulo é bem em frente, viu? Você desce bem em frente. Senhora, vai na feira agora, encosta lá no Varejão do Sul, pois é. É, leve duas sacolas e pronto. Varejão do Sul. É a loja onde você compra mais barato da cidade. São seis e vinte e três agora, pessoal. E olha, câmeras de segurança registraram o assalto numa lanchonete. Esse ladrão estava na broca, viu? Lá em Bacabal. Ele entra, né? Ele entra, se passa ali como cliente e tal. Aí pede um lanche para matar a broca. Olha aí lá, ó. Aí pede um lanche, coisa e tal. Fica por ali. Faz uma caqueada. Aí daqui a pouco ele anuncia o assalto, viu? Olha lá na lanchonete, ó. Ó, olha lá. Ó, olha. Puxou a ferramenta ali e já foi pegando e vazando. Montou a arma lá para o moço, rapaz. Ó, olha lá. É doido. É um revólver. Um revólver. Meteu na cara. O revólver. Ele roubou o dinheiro celular e vazou. Também atrás de bucheio, né? Comeu logo um hambúrguer. Ele pediu daqueles hambúrguer mesmo gigantes. Duas torres de hambúrguer. E vendi uma bomba. E aí, ó, forrou. Forrou a barriga e depois meteu o assalto. Roubou. Ninguém foi preso ainda. A polícia está, através dessas imagens aí, a polícia está tentando identificar esse indivíduo aí, esse elemento aí. Por isso que às vezes o cara mata a pessoa. O moço se assustou e correu. Aí o cara atira, né? A pessoa fica assustada. Olha lá, ó, ó, correu. Ele foi atirado. É uma reação natural da pessoa. E aí às vezes leva tiro, toma tiro e acaba perdendo a vida, né? Graças a Deus, nesse caso, ele não atirou. Ainda bem, né? Ainda bem para a sorte da vítima. Ainda não foi preso ainda. Ainda não foi localizado. E no próximo bloco você vai ver mais uma grande apreensão de drogas. 25 quilos de maconha apreendidos aqui, próximo, aqui em Arari. Um instante só. É o Bandeiradores que você já está acompanhando ao vivo. Bom dia, Roberto, aí em Fortaleza. Muito obrigado. Raimundo da RR Refrigeração, lá do São Cristóvão. Naldo, bom dia, Naldo. Paraguaci, bom dia, Paraguaci também. Kenison, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Pessoal da Santa Efigênia reclamando da quantidade de assaltos de manhã, né? Muitos assaltos pedindo aí a atenção do pessoal lá do 6º Batalhão, Santa Efigênia. O cara está assaltando direto lá. São 6h30 agora. Gente, vamos falar de coisas boas? Olha, continua a festa de inauguração da nova loja Santa Maria lá em Raposa. Raposa é uma loja grande, ampla, confortável, é, para todos os clientes, viu? São 10 dias, pessoal. Eu falei 10 dias de super promoções. Eu falei 10, 10, 10, 10, 10 dias para você aproveitar as super promoções de inauguração da nova loja Santa Maria lá em Raposa. Loja Santa Maria. É a loja da sua família também. 21 anos de mercado, 21 anos de estrada, 21 anos realizando sonhos. Tudo para o seu lar. Uma festa feita para você. Compre toda a linha de imóveis, colchões, estofados, cama, box, tudo em 12 vezes sem juros. 12, 12, 12, 12, 12 vezes sem juros. Você ainda pode comprar e começar a pagar sabe quanto? Ah, daqui a 90 dias, viu? É, a primeira prestação só daqui a 90 dias. Loja Santa Maria. É a loja da sua família. É isso mesmo. São 17 lojas e agora você precisa conhecer a loja que foi inaugurada essa semana com amplas instalações lá no município de Raposa. São 6,31. A Polícia Civil do Maranhão deflagrou a operação no município de Arari e resultou na prisão de pelo menos duas pessoas e na apreensão de aproximadamente 25 quilos de material entorpecente que seria comercializado naquele município. Isso aí foi depois de denúncia sobre um carregamento de droga que havia chegado na residência do acusado lá. O negócio estava, o bagulho estava louco aí, ó. E essa aí já tem a tipagem azul. Pois é, que é daquela região, porque eles identificam pela cor, a região pela cor, viu? Da embalagem. Lá em Arari, as equipes da Senac deslocaram e conseguiram encontrar a casa onde estava armazenada toda essa droga aí. A pessoa foi presa, né, que realizou o transporte da droga, bem como a pessoa que estava armazenando. Os dois foram presos. As investigações agora terão continuidade com o objetivo de identificar os autores e outros envolvidos na prática criminosa. Procedimento legal, né, os presos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico e já encaminhados ao complexo penitenciário São Luís. Rapaz, o negócio estava surtido lá. Tudo nas caixas de papelão. Quem transportou, que a lei alcança, quem transporta, né, e quem recebeu e estava armazenando. Mais uma grande apreensão feita aí pela Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico. São 6h32 agora. Ora, 6h32. Ei, você que estava me assistindo aí me responde uma coisa. É, alguma vez você já passou por uma situação de urgência aí na madrugada ou nos feriados e precisou de um atendimento médico? Pois é, já vi que sim. Pois é. Ou então foi a alguma consulta e saiu de lá ainda com mais dúvidas de quando você chegou? Pois é, pois é. Olha, gente, para esses casos, né, você pode contar com a Vitalmedia. Ela pode lhe ajudar. Tem uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis. 24 horas por telefone, sabia? Atendendo você em qualquer necessidade, com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança aí da sua casa, que a Vitalmedia vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção e segurança. Além de cuidados, viu? Adquira ainda desconto em medicamentos e consultas. Tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. É para você se associar, muito simples, sabia? É, basta ligar para 9840203215. 9840203215. É, você pode ter tudo isso, viu? É, e você pode ter a Vitalmedia. É isso mesmo, viu? Já pense nisso aí direitinho, vai ligando. É, e tenha mais informações aí sobre a Vitalmedia. São 6h34 agora. E mais um homicídio foi registrado lá na cidade de Timon. Dessa vez, a vítima foi o Sr. Francivan da Chaga Nascimento, 20 anos, que era conhecido como Sr. Minhoca. Ele foi assassinado, atirado na Rua 16, lá do Parque Aliança. Segundo informações de testemunho, dois homens de uma motocicleta passaram pela rua, observaram Minhoca, e então voltaram e meteram bala. Foram cerca de, meu Deus, foram cerca de cinco tiros. Três atingiram. Na fuga, o chapéu de um dos criminosos caiu, né? E ele ainda voltou e apanhou o boné. E fugiu logo em seguida, sentindo ignorado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil lá de Timon. A cena do crime foi isolada para que fosse feito trabalho aí pelos peritos do Instituto de Criminalística. É mais um crime que tem a suspeita de envolvimento de integrante de facção criminosa. Lá em Timon. Timon teve um período crítico aí, depois daquela morte daquelas adolescentes. A polícia foi para lá, a Força Tarefa ocupou um determinado tempo lá, prendeu vários desses criminosos aí, inclusive os envolvidos na execução daquelas duas meninas lá de Teresina. E aí as mortes não param, viu? E agora é o senhor Minhoca, que acabou sendo executado. Isso é uma execução, né? De acordo com a própria Polícia Civil que está investigando o caso. São seis e trinta e cinco agora. Gente, começou o Festival Elétrica e Iluminação da Potiguar. Ah, a promoção que vai ajudar você a decorar aí seu espaço com um jeito charmoso, aconchegante, estiloso, econômico. Também, né? Confere aqui algumas ofertas aí. Kit com seis lâmpadas LED Avanti por apenas R$ 29,90. Luz de prendente é Toshibra. Na Potiguar está barato demais. Só R$ 159,90. Tomada a evidência, uma sessão apenas FAMI, R$ 7,90. Extensão elétrica compacta e ilume muito útil para sua residência. Só R$ 11,90, sabia? Tudo em dez vezes nos cartões ou em doze vezes no cartão da Potiguar. Comprando na loja ou pelo site, é você quem sabe, a sua preferência. www.apotiguar.com.br Ou ainda pelo Televenda, só vem aí na sua listinha de contatinho 9821-089999 WhatsApp 9821-089999 Olha, se era a luz que você queria, então aproveite agora o Festival Elétrica e Iluminação lá da Potiguar. Potiguar e você? Eita, parceria que deu certo, hein? São R$ 6,37 agora. R$ 6,37. Olha a hora, olha o compromisso, senhor. A Polícia Civil do Maranhão deflagrou a Operação Directum. Na operação foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de prisão, efetuados 7 prisões em flagrante delito. Foram 19 autores, 19 pessoas presas, para responder pelos mais diversos crimes, tais como roubo, tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra a mulher, estupro de vulnerável, posse ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, furto e etc. Além das prisões, a polícia apreendeu 15 armas de fogo, munição e algumas porções de droga, popularmente conhecidas como maconha, cocaína e crack. As diligências foram realizadas aí nos municípios de Urbano, Santo, Chapadinha, Mata Roma, Anapuru, Brejo e Santa Quitéria. A operação foi efetivada pelas equipes das polícias aí dessas delegacias dos municípios, em conjunto com as demais delegacias, integrantes da terceira delegacia regional lá de Chapadinha. Essas operações pontuais, elas precisam acontecer e chegar em mais lugares, não é? Olha lá a quantidade de armas aí, você vê a quantidade de armas aí, os caras vendem arma dessas com a maior facilidade, compreendeu? E mais a questão do tráfico de drogas, foragir da justiça, que vão para esses locais aí mais distantes, vão se esconder e por lá eles continuam praticando atividade criminosa. Então, essas operações são de extrema importância, precisam chegar, é? E quanto mais, chegar com mais força e mais ênfase aí nos locais mais afastados, principalmente aí no interior do Estado. São 138. Vamos falar de saúde agora, senhora? Pois é, olha, a nova clínica surpreende mais uma vez, super promoção hoje, baixando ainda mais o preço em vários exames. Mas é só hoje, sexta-feira, viu? A nova clínica da Arroio Branco e no Maiobão, olha só, ultrassom só 50 reais, momografia digital só 70 reais, raio-x por apenas 40 reais. Barato assim, não tem outro lugar não. É só na nova clínica, mas é hoje, viu? Essa promoção está valendo hoje. Aproveite, não perca tempo. Cuide da sua saúde. Você está querendo aí vir do interior, dos bairros mais distantes, não precisa se preocupar. A nova clínica está à sua disposição. Você encontra todos os médicos que você precisar, na área de cardiologia, urologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, entre outros médicos. Você quer saber se tem a sua especialidade? Vai, é só ligar para saber, né? E ainda você pode parcelar tudo no seu cartão de crédito. A nova clínica é a sua clínica popular e quer cuidar de você e da sua família. Pode deixar, pode deixar, viu? Pode deixar, é, liga agora 983-232-0549 e o WhatsApp 989-9968-3875. É daqui do centro. Agora escolha a clínica que fica mais perto da sua casa. Tem Rua Rio Branco aqui no centro, número 401, e tem a lá do Maiobão. Oi, Raposa. Oi, São José de Imbama, Passos do Lumiar. Tem lá na Avenida 15, número 52, Centro Comercial Maiobão, próximo do Viva, próximo de tudo. Nova clínica, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde e da sua família também, 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 também. Oi, bom dia ao Arnaldo, motorista de caminhão, está seguindo aí pela BR-316, está levando combustível, caminhão, tanque, bitrem. Também vai para Teresina. Boa viagem, viu? Muito cuidado na estrada. Bom dia também ao Mi, motorista de aplicativo. Obrigado. O Severo, lá em Pinheiro, está assistindo a gente também. Ramão, obrigado, Raimão. Ramão, lá em Presidente Dutra. Obrigado a todos vocês aí pelo Maranhão afora. E Braz no Coroadinho, bom dia para você também, irmão. E no próximo bloco, as mulheres estavam na linha de frente, mas não era para combater a Covid-19, não. Estavam na linha de frente para roubar. Armadas e perigosas. Fizeram vários assaltos no eixo da cidade operária e cidade olímpica. Até a moto que elas usavam, a polícia encontrou também, foi apreendida. Tinha mais cartão de crédito na casa dessa mulher do que no banco. Aguarda aí, que eu volto já. É o Vandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, 648. Denilson, aí do Difusora TV. Também o Wagner Fox, lá do Jardim São Cristóvão. Também o Felipe está dizendo, sexta-feira, faca na caveira. Dá paz e Lúcia, lá longe da guarda. Hoje é dia de vaca, desconhecer Biseu, Zé Bino e Xuxa. Também lá do Vila Sarnei e Maracanã. Mais um ano sem São João. Não, não. Negativo. Não, não. Olha, vem aí o São João das tradições. Sistema Difusora. Aqui nós preparamos uma programação super especial, né? Para aquecer os nossos corações durante todos os sábados, viu gente? Agora, a partir de agora, do mês de junho, serão quatro programas especiais. Aqui, na tela da sua TV Difusora, a partir das 10 horas. Além de um especial na Difusora FM, com cobertura do São João das tradições itinerante, viu? Que vai percorrer as principais ruas de São Luís, levando alegria, música, diversão. Vai ter bumba meu boi, cacuriá, comidas típicas. Tudo isso para matar a saudade da maior festa do nosso estado. Com cobertura completa no EMA10 e em nossas redes sociais. O São João das tradições vem aí, viu? Com uma explosão de ritmos, sotaques, sabores, para festejarmos juntos a alegria de sermos maranhenses, viu? Então, você já sabe, né? Agora, mês de junho, esperamos vocês aqui no São João das tradições. É um oferecimento da Faculdade Uninasal. Nada vai parar você, viu? Isca, controle de praga, sanitização, vital internet. A internet que mais cresce no Maranhão e do Norte. A sua concessionária Renault no Maranhão. São João das tradições. É aqui na TV Difusora. A tradição, gente, não pode parar. De jeito nenhum. São seis e cinquenta agora. Seis e cinquenta. E olha, duas mulheres que vinham praticando vários assaltos na região da cidade operária. Cidade Olímpica. Foram presas pela polícia civil. As suspeitas... Olha lá a quantidade de documentos de outras pessoas. Celular, joia. Isso era só na rua. Elas assaltando de moto. Aí, ó. Uma na garupa e outra pilotando, ó. Essa aí era a pilota de fuga. Ah, rapaz. Olha. É a dona Auriana de Lima e a Janiele da Silva Souza. Moradoras lá da cidade Olímpica. As duas. Elas foram presas por policiais da delegacia especial da cidade operária. Os agentes conseguiram chegar à casa de uma delas aí. Depois de rastrear um dos aparelhos, esse telefone de celular, que elas haviam roubado. Tomado de assalto ontem. Elas foram encaminhadas para a delegacia, onde foram autuadas... A arma que elas utilizavam não foi encontrada. Vocês acharam as balas. Bala 38. Rapaz. Meu Deus. Vão tirar de circulação. Já estão lá na casa cor-de-rosa, no presídio feminino. Casa rosada. Ali na BR-135. São 151. Os boletos não param de chegar, né? E aí bate aquela aflição, desespero, crise total. Calma. Pega o telefone, ande, vem aqui para a frente da televisão e vá ligando agora. 98-986-04751. Mas tem que ser agora, viu? Dívida não espera. A Gold Credit está oferecendo crédito de maneira fácil, rápida e sem burocracia. Empréstimo com taxa justa que você pode pagar. Pegou R$500, pois é. Aí é só uma parcela de R$550. Agora, R$5.000, aí são 12 parcelas de R$575. É isso mesmo. R$5.000, são 12 parcelas de R$575 do seu cartão de crédito. E outra coisa. Quanto maior o valor, menor a taxa para você pagar empréstimo de dinheiro na hora. Lá na Gold Credit tem esse negócio de mimimi, mimimi. Volte amanhã. Não, o dinheiro é na hora, viu, senhor? E você pode parcelar tudo em até 12 vezes o seu cartão. Onde é que você vai conseguir dinheiro com tanta facilidade, agilidade e rapidez nos tempos de hoje, hein? É só lá na Gold Credit. Ligue agora mesmo. 98-986-04751. Tem Gold Credit aqui no centro, na Rua do Passeio, Galeria La Ravadier, Loja 8. Tem a Unidade 2, na Avenida 3, com a BNU, 2, próximo da Igreja Católica, Nossa Senhora Perpétuo Socorro. É isso mesmo. Gold Credit. É você com dinheiro na mão sempre. Olha o vídeo do pessoal que está fazendo farinha todos os dias, estão lá com a televisão ligada. A casa, a casa da farinha morroense, olha lá, ó. Ó, ó, ó. Pode, pode. É. Esse homem aqui, um homem desse aqui, nós temos que dar valor para ele. Tá bom? Não só vir aqui, época de eleição, visitar ele, não. Só para trás de volta. Tem que vir aqui e ajudar ele aqui. Entendeu? Exatamente. Ajudar os que trabalham na sua casa de forno, ajudar com tecnologia. Entendeu? É, perfeito, exatamente. Bom dia para vocês aí. Na massa mesmo, fazendo a farinha. A casa da farinha lá é morroense, não é? É exato. Você não botou o nome do povoado aí, mas pode mandar depois, viu? São 6,53 agora. Gente, hoje é dia de reabastecer a dispensa e aí o seu pensamento vai para o supermercado Félix. Pois é. Cliente lá, tem seus clientes com muita economia, segurança, viu? Lá você pode comprar tudo o que você precisa, sempre pelos melhores preços da cidade. Lá você encontra uma variedade enorme, não é? De pães quentinhos, doces, salgados, friosos, nortifrutos, frutas, legumes, hortaliças, fresquinhos e tudo selecionado. No açougue, sempre as melhores carnes, bovinas, de frango, suína, tudo à sua disposição. Além daquela sessão, viu? É, não esquecer de você não. Fitness, não é? Produto Diet Light, viu? Então, você encontra lá no supermercado Félix. Claro, tudo seguindo os critérios de higiene recomendados aí pela vigilância sanitária, pelas autoridades da saúde. Supermercado Félix, enche o carrinho e tem a garantia da qualidade dos produtos aí, porque você vai levar para a sua casa. Lá, aceita todos os cartões em duas vezes, tíquete de alimentação, auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. O endereço da sua economia, senhora, vamos lá. É na segunda travessa, na rua do mercado, desculpe, número 3, lá no bairro de Fá. O ponto de referência é ponto, não tem erro nenhum. É próximo da feira do BF, próximo da feira, viu? O ponto de referência é a feira. Supermercado Félix, lá economia todo dia, viu? Carrinho cheio e economia no bolso. Perfeito? Exatamente. E olha, foi iniciada ontem a Operação Timbira Segura, realizada pela Polícia Civil. Quatro viaturas, 16 policiais entraram em ação. 24 horas de abordagem, é isso mesmo, viu? Blitz, fiscalização, Polícia Militar, em todo o município. Operação Timbira Segura, lá na cidade, lá no município, lá de Timbira. Não tem tempo, agora, ontem foi Codó, e eu já falei da importância dessas operações pontuais aí nas cidades, nos municípios, é extremamente necessário. Ontem foi Codó, Codó Segura e agora Timbira Segura, né? Operação que não tem dia para terminar agora, né? Começou ontem, começou ontem, é isso aí. Depois a gente vai atrás aí do resultado, né? E esses dias de operação depois, durante a semana, a gente vai mostrar aí. São R$6,55 agora, gente, a Embalimpe está cheia de promoções especiais para você. Na Embalimpe tem mix de embalagens práticas, descartáveis, isopor, papel, além de produtos para confeitaria, sorveteria, guaraná, açaí, food service. Quer um ótimo atendimento? Quer oferta surpreendente? Quer novidade aí no seu negócio? Então corre lá para a Embalimpe, aproveite o dia da sua promoção. Tem a promoção do confeiteiro, sorveteiro. Aproveite o dia da confeitaria na Embalimpe, que acontece toda quarta-feira. Para os lanches, restaurantes, cozinha, sushi. Tem o dia do food service, é hoje o dia de vocês, viu? Da cozinha, é food service, é hoje, sexta-feira. E amanhã tem também. É o dia do pessoal da limpeza, viu? Confeitos especiais. É só aproveitar. Ei, espera aí. Você tem uma loja aí, um mercadinho aí na comunidade, é? Quer comprar no atacado? Pô, vai para a Embalimpe, fala com a equipe de venda, viu? É, tem dois endereços. Embalimpe 1, aqui no Mercado Central, em frente à Casa Freire, telefone 9838779396. WhatsApp 98988989438. E tem a Embalimpe 2, lá no Maiobão, em frente ao material de construção Bahia. Telefone 98981-920832. Siga no Instagram, arroba Embalimpe SLZ. É isso aí. São 6h56 agora, pessoal. 6h56. A cavalaria prendeu em flagrante dois homens por suspeita de assalto. A prisão foi na avenida principal lá do Maracanã. Olha aí, ó. Ó o Maracanã, viu? Olha aí, Maracanã, como a gente tem no começo do programa lá. Aquela cachopa de ladrão entrando lá na casa do moço, viu? Segundo a PM, durante a abordagem, foi confirmado que era um veículo tomado de assalto. Olha aí, viu? Um HB-20, que tinha sido tomado de assalto. Com a dupla foi apredido simulacro de arma de fogo, uma faca tipo peixeira, e os dois foram conduzidos para a delegacia de roubos e furtos aqui no centro. Tem que ver se esses caras aí não estavam naquela invasão lá daquela casa lá, viu? Era bom checar. Depois a polícia é checar, levar o pessoal lá das vítimas lá, fazer o reconhecimento, porque o crime é dinâmico. Faz o negócio aqui, invade uma casa, depois já rouba um carro e já sai fazendo outros assaltos. Ele não para. O crime não para, viu? O crime não para. Quem sabe, né? Porque daquele assalto lá, daquele monte de ladrões que entraram lá na casa, ninguém foi preso ainda. Ninguém foi preso. É isso aí que eu estou perguntando. De repente, vai ser um desses caras aí que foram presos aí por um outro crime, com um simulacro, com uma faca e um carro roubado. Certamente, boa coisa ele não ia fazer. Entendeu? Pois é. É isso aí. Gente, ótimo, final de semana. Siga as regras, né? Mantenha o distanciamento, o uso da máscara, faça isso, por favor. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, geral. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti